Inundações na cidade de Maputo, 24 de 3 de 2024. Como é que é pessoal? Na boa? Este é mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece eu sou o gordo estranhado pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar na minha zona como é que ficou depois dessa chuva, se ainda não é inscrito no canal, subscreva já, ative o sino das notificações para ver mais vídeos, e é isso, let go! Inundações na cidade Chuva intensa causa estragos em Maputo. Em Moçambique, a chuva que cai com bastante intensidade desde a noite do sábado na região sul, está a causar enormes estragos na cidade e na província de Maputo. Os estragos visíveis, sobretudo nos bairros onde os moradores viram as suas casas, tal ou parcialmente destruídas, e há estradas que ficaram intransidáveis. Casas mergulhadas na água das chuvas na cidade de Maputo e Matola. Vários bairros da cidade de Maputo e Matola estão inundados devido à chuva considerada alta para a capacidade de absorção, que é uma situação que afeta milhares de famílias, algumas das quais assoladas pela segunda vez por inundações devido à passagem recentemente da tempestade tropical de Severa Filipe. Nas últimas 24 horas, a cidade de Maputo registrou uma precipitação na ordem de 150 milímetros de quantidade de chuva considerada alta para a capacidade de absorção dos solos nesta região do país. Recentemente, 20 pessoas perderam a vida em consequência da passagem da tempestade tropical de Severa Filipe nas regiões sul e síndrome do país. Dados preliminares indicam que a tempestade afetou igualmente mais de 50 mil pessoas, causando fermento a 71 pessoas. O mau tempo deixou ainda 149 casas totalmente destruídas e 2.700 parcialmente danificadas e cerca de 6.800 residências inundadas. A tempéria afetou igualmente 271 escolas e 73 unidades sanitárias, tendo atingido uma área de 26 mil hectares de culturas diversas. 05i4. combatendo 11,800 e 73 unidades sanitárias. Bem, pessoal, o vídeo termina por aqui. É muita coisa que a chuva estrapou, é muita coisa que apareceu por essa defesa daquelas pessoas que a chuva fez estragos, tirou canteiros, destruiu casas e muito mais. Então, peça para subscrever o canal, ativa o sino das notificações, Confira mais vídeos